Na Faculdade Adventista da Bahia, um projeto está movimentando os estudantes. Todo mundo pode ajudar a comunidade usando o talento que tiver. Basta escolher o que você quer fazer. A variedade é tão grande que ficou tudo disponível numa feira de ministérios. Todo mundo corre o tempo todo. Casa, trabalho, família, vida social. A vida é parcelada em muitas fatias e nem sempre sobra um pedaço para o que deveria ser prioridade, o outro. Mas tem gente que consegue fazer o que gosta e ainda ajudar a quem precisa, sem ganhar nada em troca. É o caso do Alexandre. Ele tem 29 anos e está no segundo ano do curso de Pedagogia. Quando chegou à faculdade, ele precisou de ajuda. Hoje, ele é voluntário no Projeto Pai. Antes, eu vivia num mundo perdido, de tribulações, de festa, bebida, drogas. Tive a oportunidade de conhecer a Igreja Adventista. Entrei no Ministério da Coportagem e, através desse ministério, eu consegui chegar até a faculdade. Logo quando eu cheguei na faculdade, eu não sabia o que fazer e nem para onde ir. Tem o Ministério do Provida. Tem muitos ministérios e também do Projeto Pai, onde nós servimos 150 alimentações por dia para os universitários. É um prazer imenso servir e saber que a gente está ajudando o nosso próximo. Assim como o Alexandre, os alunos agora têm a oportunidade de se envolver em atividades na comunidade. Basta escolher. A princípio, surgiram 13 ministérios trabalhando com a comunidade e agora são 93 ministérios. A ideia é que cada membro da nossa igreja se envolva com a missão, através dos seus dons, se comprometendo com esta causa, que é pregar o reino e preparar um povo para a volta de Jesus. Por aqui, passam mais de 3 mil jovens todos os dias. Eles são diferentes, mas em comum têm a energia e o olhar no futuro. E é no dia a dia que eles têm a oportunidade de deixar marcas enquanto permanecem no campus. E se tem gente que funciona melhor com adrenalina, aqui tem oportunidade. Esse ministério envolve pessoas que gostam de praticar skate, patins, longboard e também bicicleta. As pessoas que gostam de estar envolvidos com projetos sociais, ajudando na comunidade, ajudando com feira de saúde, distribuição de livros missionários. Decidimos fazer esse projeto porque muitas vezes a igreja, as igrejas não trabalham com esse tipo da comunidade. Essa feira de ministérios foi muito legal, muito importante. Eu acredito que tanto para a gente que já estuda na FADBA, que já conhece a FADBA e alguns ministérios, mas para a gente ter muitos ministérios, acaba que a gente não conhece todos. E isso permite que a gente conheça mais, que a gente possa se engajar mais em outros ministérios. Benefício de quem recebe, mas mais ainda de quem faz, como afirma o pastor dos jovens. E com certeza os maiores beneficiados serão os alunos, funcionários, membros da igreja, que estarão envolvidos nesse projeto, porque quando a gente doa amor, nós somos os que recebemos mais amor. E aí